O candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia pelo PSOL, Bruno Felipe, participou hoje da sabatina no TBC 1. Veja na reportagem. Bruno Felipe do PSOL foi o último candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia a ser sabatinado no TBC 1ª edição. Ele é professor de História e Filosofia há 11 anos na rede particular e militante das causas ligadas ao ensino, direito dos trabalhadores e minorias. Uma das prioridades da gestão à frente do executivo em Aparecida vai ser justamente a valorização da educação. Na minha cidade a gente precisa valorizar o servidor, a gente precisa valorizar tanto o professor quanto o técnico administrativo, investir em um número menor de alunos por sala, infraestrutura e plano de carreira para a galera que trabalha ali e leva a educação nas costas. Porque o servidor tem que ser uma vitrine do serviço público que a gente quer prestar e mostrar para a população e valorizar o servidor é o passo inicial para que tudo isso aconteça.